Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Raças e fogos se alegrarão com Sou da propriedade de Deus Eu dançarei pelo vento como o povo E eu nunca não vim te ver Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Raças e fogos se alegrarão com Sou da propriedade de Deus Eu dançarei pelo vento como o povo E dentro da nuvem de glória aqui E dentro do vento como o povo Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Toda a igreja se unir em adoração Digo o beijo da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Toda a igreja se unir em adoração Digo o beijo da glória de Deus Digo o beijo da glória de Deus Digo o beijo da glória de Deus